A rodada de concessões dos aeroportos chegou ao fim com o valor total nas autorgas de 2 bilhões e 377 milhões de reais. O valor mínimo estabelecido para o leilão era de 219 milhões de reais. Os três lotes tiveram ágio médio de 986%, o que foi comemorado pelo governo federal. Acho que fica muito claro que é uma demonstração de confiança no país. Uma grande demonstração de confiança no Brasil, no acerto da trajetória, no acerto do rumo na condução da política econômica, na esperança que o Brasil voltou para o jogo. Pela primeira vez, o Ministério de Infraestrutura dividiu os 12 aeroportos a serem concedidos em três blocos, de acordo com a região e a atividade econômica que mais se destaca em cada uma. O bloco do Nordeste, formado pelos aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Campina Grande e Juazeiro do Norte, com foco no turismo, foi arrematado por 1,9 bilhão de reais pela empresa espanhola Arena Desarroio Internacional, ágil de 1.010%. O bloco do Sudeste, composto pelos aeroportos de Macaé e Vitória, no Espírito Santo, está voltado para a indústria de óleo e gás. Foi concedido a Zurich Airport por 437 milhões de reais, ágil de 830%. O bloco do Centro-Oeste, com os aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, foi arrematado pelo consórcio Aeroeste por 40 milhões de reais, ágil de 4.739%, o maior do leilão. Já na próxima semana, o governo abre o processo público para a sexta rodada de concessões. Serão leiloados mais 22 aeroportos. A meta do governo é que todos os aeroportos do Brasil passem para a iniciativa privada até 2022. É fundamental que o peso do Estado seja retirado dessa estrutura, desse sistema que a gente vive, tudo centralizado em Brasília e centralizado dentro da autoridade governamental. A iniciativa privada é a que faz o país, não é governo só que faz o país. O governo tem que facilitar a iniciativa privada. A expectativa do governo é a de que nos primeiros cinco anos, os concessionários invistam 1,47 bilhão de reais em melhorias nos terminais e nas pistas. O que a gente pode esperar são investimentos nesses aeroportos, investimentos importantes, que vão gerar emprego, vão trazer renda e que vão permitir a melhoria da prestação de serviço, o aumento da oferta, o aumento da quantidade de voos, porque a melhoria da infraestrutura permite que a gente acomode mais voos, isso é mais competição, isso é menor tarifa. Então, o usuário vai ganhar muito com o resultado do leilão de hoje. Obrigado.